Se você pegar qualquer número X, essencialmente você tem esse teorema chamado Teorema do Número Primo. Seja π de X a quantidade de números primos menores ou iguais a X, então π de X é aproximadamente X sobre log de X. Esse teorema é verdade, né? Isso aqui foi conjecturado pelo Gauss aos 16 anos de idade, por volta de 1792 e 1793, e foi provado apenas 100 anos depois pelo Rademar e pelo de Lavalepussin. Por que vocês estão rindo aí? Porque o Gauss conjecturou isso aí com 16 anos de idade, né? Eu digo assim, a minha filosofia para isso é que tem a... Todo mundo conhece a história do Gauss, né? Que o Gauss um dia chegou, a professora do Gauss, da primeira série, chegou um dia, estava meio abusada, não queria dar aula, o Gauss tinha 7 anos, né? Aí a professora chegou para a aula e pediu para todos os alunos somarem os números de 1 a 100. Aí o Gauss, a professora pensou que ia passar uma hora a ler livro do tempo dela, pensando na vida do namorado que tinha acabado com ela, mas aí o Gauss respondeu em 10 segundos, professora, dá 5.050. Isso aí quando o Gauss tinha 7 anos, ele sabia somar de 1 a 100. Aqui ele estava um pouquinho mais maduro, né? Os 16. E deu para conjecturar o teorema do número primo. Então, essencialmente, isso aqui quer dizer que a probabilidade do número X C' é 1 sobre log de X, né? Por exemplo, eu boto aqui a probabilidade de um número de 8 dígitos C' é 1 sobre 18, a probabilidade de um número de 9 dígitos C' é 1 sobre 2 vezes 3 vezes 9, né? É essencialmente 1 sobre 20. Eu digo isso porque isso aqui na sala deve ter umas 80 pessoas, né? A probabilidade de um número de 9 dígitos C' é primo, 4 de vocês têm que ter o celular um número primo. Levanta a mão quem sabe que o celular é um número primo. Valendo o prêmio. Ninguém sabe que o seu celular é um número primo. Quem sabe que o celular não é primo? Mas não é múltiplo de 2, nem de 5. Olha, ninguém vai ganhar o prêmio. Vocês nunca fatoraram o número de celular de vocês? Que falta de visão matemática é essa? Esse teorema vocês vão aprender aqui, né? Eu vou dar agora esse curso de teorenalística dos números. Isso aqui vocês aprendem essencialmente com 3 ou 4 aulas minhas, né? Se o Gugu estiver dando curso, você aprende meia aula. Se eu estiver dando curso, você aprende em 3 ou 4 aulas. Isso aqui. No verão, para quem estiver interessado em fazer. Esse é o advisor, Carl Friedrich Gauss. Nasceu em 1777, morreu em 1855. Em 1855, todos os personagens dessa história que eu vou contar para vocês viveram muito tempo. Quase todos, né? A exceção do Rima.